E aqui a gente tem os setores. Olha a possibilidade que você tem de análise. A gente pode olhar derivados de petróleo e biocombustíveis. A trajetória dos dois é de convergência. A gente olha aqui... A indústria de alimentos é a principal indústria de São Paulo. Apesar de a gente falar muito em tecnologia, a indústria de alimentos é a principal indústria de São Paulo. Infelizmente. Qual é o principal produto da indústria de São Paulo, dessa indústria de alimentos aqui? Quando vocês falaram água e pecuária, vocês acertaram? Açúcar. Tem muita gente que acha que é massa, biscoito. Não. Açúcar. Açúcar é mais de um terço. Na verdade chega a quase 40% da produção de alimentos do estado de São Paulo. Açúcar. E esse açúcar é exportado. Mas olha o que aconteceu. Olha a diferença do açúcar em São Paulo para o Brasil. Só que no começo do ano a indústria de alimentos de São Paulo espencou. Espencou. É por isso que abriu a gente foi mal. Ou seja, quando você vai fazer análise de conjuntura, não basta dizer que a indústria foi mal, você tem que apontar quais são os setores. E saber se essa diferença é muito forte em relação ao Brasil ou não. A explicação aqui também reedita que o preço do açúcar caiu bastante no mercado internacional. Isso não era esperado. E a produção também caiu. Fora que você tem um outro limite. A mecanização da cana trouxe um problema porque a produtividade caiu. A mecanização não fez a produtividade aumentar, como todo mundo acha. Na verdade, ela caiu. E ficou muito exposta a problemas de chuva e a problemas de geada, esse tipo de coisa. E aí você teve um problema na produção de açúcar. Olha só, São Paulo é visto como um estado potente do ponto de vista dessa base tecnológica. Mas a gente hoje está exposto, dar a crise, a um problema primário da economia, um problema agrícola. Este processo não conseguiu compensar isso daqui. Olha as vendas de veículos automotores. A retração da indústria de veículos automotores chegou a 26% há um ano atrás. Hoje, ela está em um crescimento de 2% por conta de exportação. Então, essa indústria de veículos automotores, ela vem se recuperando. Se recuperou fortemente em um ano. E aqui teve um brutal erro da política econômica. Em 2013, São Paulo ou Brasil nunca produziu tanto carro na história. Nunca produziu tanto carro. Então, você estava com uma base lá em cima, uma superprodução de automóveis. Com a crise, isso aqui foi estancado. E você teve uma crise de superprodução. Esse processo, esse caminho de volta que a indústria automobilística fez, aqui a gente começa em abril de 2016, mas ela já vinha desde 2013. Então, a indústria automobilística, que não é a principal indústria do Estado de São Paulo, é a quarta, é a quarta. Alimentos é a primeira. Esse processo vem melhorando. E essa parte aqui vem trazendo um crescimento, principalmente para as regiões de Campinas e Sorocaba, que se beneficiam da localização de plantas industriais. Esse processo aqui favoreceu, principalmente, o oeste do Estado de São Paulo. Se vocês forem no oeste, região de Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas não, Bauru, as taxas de crescimento, a gente tem esse dado, eu trouxe, são positivas. Essas regiões já saíram da crise. A crise em São Paulo é onde você tem esse complexo industrial mais fortemente estabelecido. Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos. Se a gente olha metodologia, vejam que é um processo, todos os setores estão se despiorando, com um problema aqui em abril. Mas vejam que essa tendência é relativamente clara. Ou seja, o peso na indústria, na explicação da crise no Estado de São Paulo, vem diminuindo bastante. Hoje a crise é explicada muito mais pelo comércio do que pela indústria. E aqui a gente tem todos os setores, a gente só expôs alguns, e aqui a gente colocou todos os setores no dado anualizado. Equipamentos médicos de informática, que é uma das partes mais modernas da economia, está crescendo 13%. Quanto vocês acham que esse setor aqui pesa na estrutura industrial paulista? Um chute. Mais 5%, 10%? Só na estrutura industrial? 5%? Então está 2%. 2%. É uma indústria extremamente pequena. Basicamente essa indústria está na Zona Franca de Manaus. Ou seja, sempre que você estiver olhando o dado, você tem que saber qual é o peso dela nessa estrutura. Porque você pode estar superestimando o peso desses setores para a retomada da atividade econômica. Se você não fizer esse balanço, você vai fazer aquilo que a gente comentou no fim. Olha, a água pecuária está puxando o crescimento, está puxando a saída da crise. Não tem como um setor que pesa 1,8% do PIB fazer um movimento desse. Estes setores aqui, que a gente olha, produtos alimentícios, derivados de petróleo, veículos automotores, estes setores são 45% da indústria. 45%. Ou seja, equipamentos ópticos, material para hospitais, equipamentos ópticos e tem material elétrico. Equipamentos de medição não tem um peso significativo. É, porque para puxar o crescimento, ele tem que ter, se ele pesar 1,8%, ele tem que crescer muito. E crescer muito é crescer 20%, 30%. Essa é a questão aritmética. Você tem muita interpretação que sai no jornal, que é muito rápida. O cara fala assim, o que está acontecendo? Por que o Brasil, por que São Paulo saiu, foi bem no primeiro... E o cara te faz a pergunta na hora. Você pega a tabela, os dados que a gente publica e diz, a água pecuária puxou o crescimento. Você vai pensar assim, só que é verdade que ela cresceu. Mas não é verdade que ela tem um empuxo. Então, saber o peso dos segmentos é fundamental. Isso em São Paulo, isso no Ceará ou isso na região de Campinas. Agora, o importante aqui é que o setor de veículos e veículos reboques, ele já está no dado anualizado, ele está positivo. Então, a gente espera que este segmento aqui, e quando a indústria de alimentos se recuperar, são dois segmentos que puxem a atividade econômica no Estado. Esse aqui é o valor adicionado ao setor de serviços. O que a gente olha aqui? O setor de serviços, ele é o setor que pesa. Ele pesa 70%, em São Paulo ele pesa mais. Ele deve pesa 78% da atividade econômica. E a indústria vem se retraindo bastante. A indústria passa de 19% em 2010 para 15%, para 15% em 2014, que é o último dado que a gente tem. A indústria de transformação. Então, tem uma pegadinha nessa coisa da transformação, que depois a gente pode discutir. Porque as pessoas também fazem uma discussão sobre desconcentração industrial, que é totalmente equivocada. E a gente pode discutir isso, mas só se vocês quiserem depois. Que é essa questão da industrialização ou desindustrialização de São Paulo. E vocês veem o mesmo movimento. Mas como a indústria teve uma queda menor, ela está no patamar aqui de retração de menos de 3%, mas vejam a dificuldade dela sair da crise. Olha a diferença da indústria. E olha no curto prazo isso aqui. Olha taxas negativas. Porque o setor de serviços, agora, está se ressentindo da crise no mercado de trabalho. Essa explicação não está mais na questão industrial apenas. Hoje ela se desloca para a questão do mercado de trabalho, que vem rebatendo nesse segmento do setor de serviços, a qual a gente tem uma coisa mais aberta. E aqui está o comércio. Para começar o setor de serviços, o comércio fica lá dentro. Vejam que o comércio tem uma trajetória mais difícil. A retração do comércio anual está em 6,7. Mas vejam esse dado aqui do comércio. Vem, 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 vem. Sobe em janeiro. Cai em fevereiro. Fica aqui. Agora cresceu de novo. O que explica isso? É o ajuste sazonal. Mas quando o jornalista pergunta para você, você vai explicar que não é um problema do consumo, é um problema do mercado de trabalho, são supermercados. Só que se você der uma explicação, que é, se há aqui um problema de consumo, o que explica abril ter se recuperado tão rapidamente? O que explica isso? Não tem explicação. Do ponto de vista conjuntural, o ajuste sazonal tem uma série de pegadinhas. Aí você dá uma explicação aqui, porque caiu, você fala, é um problema do crédito. Aí chegou aqui, já melhorou. Aí você vai dizer o quê? Que melhorou o crédito em um mês? É isso? Então, o que a gente precisa observar no dado com o ajuste sazonal? É que ele não é um dado observável. Não é, ninguém observa esse dado na realidade. Ele é fruto de um modelo econométrico. É um dado extremamente complicado, ele é extremamente consumido, é o primeiro que aparece, e é o que é mais difícil de explicar. Nem eu consigo, nem eu domino isso aqui. É uma coisa extremamente complexa. Então, talvez a gente tenha que esperar mais tempo até esse modelo aqui se estabilizar. Portanto, quando o Marcos Lisboa fala o termômetro foi quebrado, ele não tem toda a razão, mas ele tem alguma razão. E vejam aqui as taxas de crescimento do comércio. Uma retração de veículos de 16%. Outra coisa que todo mundo perguntava também, ué, mas se a indústria está se recuperando, como é que o comércio não se recupera na mesma medida? E aí é uma coisa importante. Primeiro, a explicação mais básica que vem na cabeça é exportações. Está correto? Você está exportando. A segunda é que, quando você produz, uma parte disso vai para estoques. Ou seja, a produção industrial da automobilística, ela não vai direto para o consumo. Uma parte disso está sendo estocado e outra parte está sendo exportado. Quando você produz para estoque, isso entra na conta do PIB. Isso entra na conta da produção. Agora, a retração do comércio varejista é fortíssima. Aí a gente vai entender isso quando a gente olhar o mercado de trabalho, o que é bastante chocante, porque a gente ainda não sente, quando a gente fala esses números, a gente não consegue ver o que é essa crise ainda. Aí a gente tem a pesquisa mensal de serviços, outra pesquisa disponibilizada pelo IBGE, para o Brasil e para todos os estados. Vejam que tem um caminho de volta aqui. Você tira uma queda em junho de 5,3. Hoje, ela está em 2,7, mas patinando. Isso aqui é antes do efeito da divulgação da fala do Temer. Também abriu ainda. Mas a gente já está patinando. Então, tem uma discussão complicada, é a questão das expectativas, que é muito mal discutida também. Muito mal. Todo mundo fala em expectativa como se escondicionasse o ciclo econômico. Tomem muito cuidado com essa coisa. Tem gente que fala assim, Ah, rebateu no dólar, rebateu na bolsa. Portanto, os indicadores econômicos vão melhorar. Não é verdade. Este ciclo aqui, que é da economia real, tem um caminho. O da especulação tem outro. Então, completamente diferente. Ninguém me provou ainda que as expectativas melhorando rebatem em melhora de indicadores econômicos. Mas todo mundo fala bastante sobre isso. Falta provar. Agora, por que o setor de serviço está patinando? Se vocês olharem esses grandes aglomerados, você olha o seguinte, que a retração aqui nos 12 meses, quando a gente pega a pesquisa mensal de serviço do IBGE, tem uma retração dos serviços prestados à família. O que é isso? Cabeleireiro, manicure, serviço de alimentação. Isso aqui depende do quê? Da renda das pessoas. Quando você pega serviços profissionais e complementares e transportes, vocês notam que a queda é menor. É isto aqui? Serviços aos transportes depende muito do quê? Da indústria. Depende de transporte de pessoas, transporte de bens. Portanto, ele reflete bastante atividade econômica. Quando você pega os serviços administrativos e complementares, são serviços prestados às empresas. Mas olha o problema aqui, em serviços prestados às famílias. O que indica que a atividade econômica não se recupera na medida em que pode, porque tanto o comércio quanto essa parte sofrem com o problema do desemprego e da retração da renda. A principal dica, as informações estão disponíveis, tomem cuidado com o ajuste sazonal. E terceiro, quando forem falar de um setor, olhem o peso que ele tem na estrutura que você está olhando. se for em São Paulo, o peso que ele tem no PIB. Está certo? A indústria de alimentos é açúcar. E ninguém está a responder isso. As pessoas vão achar que é bolacha, macarrão, vão achar que são produtos industrializados. Açúcar também é industrializado. Açúcar é o principal produto que São Paulo exporta, na frente de aviões e na frente de carros. Tá? São Paulo tem uma balança comercial bastante diversificada. Mas o nosso principal produto é açúcar. E a gente, às vezes, só está olhando para os setores mais modernos, mais pesados do ponto de vista da intensidade tecnológica. Isso é um equívoco. Tudo bem? Acho que chega a 10%. Você tem mais de 1.400 produtos na pauta de exportação. Na nossa pauta de exportação. Pouquíssimos produtos têm mais de 1%, 0,5. Com uma diversidade tão grande. Então, açúcar deve ter entre 10% e 15%. Isso depende do mês, depende do período que você está olhando. Porque você tem oscilação na produção do açúcar por conta da água pecuária. Mas é mais ou menos nessa casa. É pesado. É pesadíssimo. É pesadíssimo. É pesadíssimo. Obrigado.